Bichos com páginas nas redes sociais estão fazendo um sucesso danado na internet, hein? A nossa Fabiola Rabo de Arraia, Música das Manhãs, foi conhecer alguns deles. Ó, muitos seguidores. Famosos sempre postam fotos dos seus animais de estimação na internet. Mas quem está bombando nas redes sociais são outros bichinhos. O casal de araras, íris e bambu. Tá aqui! Ai, tá ali, gente! Ai, que coisa mais linda! E esse cachorro ligado no 220, o César. Será que ele vai parar pra tirar uma foto com a Rabo de Arraia? Vai, Césinha! Não, não tem jeito. Essas duas araras são o bambu e a íris. Eles estão fazendo um baita sucesso nas redes sociais. A página deles já tem mais seguidores que a da própria dona. São mais de 7 mil e muitas fotos e vídeos. Nós viemos até o Parque da Climação, na Zona Sul de São Paulo. Porque é aqui que eles passeiam diariamente. Aí agora começa a luta. Qual a luta? De procurar os bonitinhos, né? O bambu e a íris. Sempre dá trabalho pra achá-los? Não, nunca. Eles têm as árvores favoritas deles. É só aparecer lá que vocês vão ver que eles vão estar lá. Ah, é? Uhum. Viu eles? Não! Eles passaram? Voaram aqui? Íris! Bambu! Ai! Tá aqui! Ai, tá ali, gente! Ai, que coisa mais linda! Ai, que coisa mais linda! Não tem mesmo o microfone. Tem! Esse é o bambu. Sim. Chama a íris. Vamos ver se ela vem. Íris! Vem cá, princesa. Vem! Quem é esse monte de gente, mãe? Vem, íris! Ai, não vou não, mãe. Consegue mais um pouquinho pra ficar mais próximo? Ai, ela vem. Ai, que linda! Oi, princesa! Oi! Ai, eu tenho medo de ter o microfone. Gente, eles estão assustados com o microfone. Ele faz o maior sucesso. As pessoas que vêm aqui pro parque adoram. Todo mundo adora. É mesmo? Fico impressionado por causa dessa possibilidade, né? Da liberdade. Deveria ser uma coisa bem natural nos pássaros, né? Que interessante. Bom, e aí vocês escolhem, assim, postagens diferentes? Vocês procuram produzir essas postagens, essas fotos? Ou não? É natural? Vai acontecer? É, vou gravando, filmando, fotografando tudo o que vai acontecendo. Realmente é um Instagram do cotidiano, assim. E olha as fotos de outros bichinhos que fazem sucesso na internet. O Bono é um labrador chocolate que é bicampeão em um campeonato de surf na Califórnia. Ele tem mais de 60 mil seguidores. Já essa é a Miss Pig, a Judite. A porquinha que tem uma vida glamurosa e bem agitada. É seguida por quase 14 mil pessoas. E essa carinha do Bartô? Ela conquistou muita gente. Mais de 170 mil pessoas acompanham a página do Cãozinho. E agora nós vamos conhecer um outro astro da internet. Gente, esse também faz um grande sucesso. Até nadar ele nada. A página dele já tem quase 14 mil seguidores. Com mais de 300 publicações, fotos e vídeos bem curiosos. Gente, olha, ele é dócil. Entendeu? Vem cá, Cezinha. Ai, ai. Vem cá, Cezinha. Vem cá, ai, ai. Você tem que tomar cuidado, ele derruba. Ele é um pouco bruto. Ele é brutão. E olha um dos vídeos que mais foi visualizado. Seria um peixe? Não. É o César mesmo. E ai a gente viu que ficou legal, ele usou um colete, porque por ele ter umas patas meio curtas, então ele não conseguia nadar sem colete. Então a gente viu que com o colete ele conseguia nadar. O César é um cachorro que entrou para o mundo da fã. Mas na internet também tem as celebridades que gostam de exibir seus pets nas redes sociais. Como Bruno Galeasso e Giovanna Eubinck. O casal sempre posta imagens dos animais de estimação. Um deles é o Johnny, mas também tem o Favela e o Zeca. Ele é viciado em ar-condicionado, igual ao pai dele, Bruno Galeasso. A atriz Paula Oliveira também sempre coloca seus cliques com o boxe Aja e com o Virelata Shop. Além deles, ela tem 11 gatos. E olha a família peluda da Ana Hickman. Tem de todos os tamanhos. Judite, Kira, Cauã, Fanny e Johnny. Mas hoje o astro é o César. Quando você veja a foto lá toda produzida, você pensa assim, ai que idoso, que bonitinho, que tranquilinho que ele é. Ele fez pose, ai que meigo. Mas você não tem noção do que tem por trás disso. O trabalho que dá para chegar nessa pose que você está vendo aí do Instagram do César. Olha para lá e sorrindo. Ai! César, senta. Mais César? Não. Demora, gente. Senta. Agora. Aê, conseguimos! Tchau, 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 tchau.